Música Olá, o TRE Baia Notícias Especial continua em viagem para registrar o recadastramento biométrico no interior do estado. Nossa equipe percorreu quase mil quilômetros em direção ao oeste baiano para chegar até a cidade de Coribe. Servidores, requisitados e colaboradores falaram à nossa equipe sobre as atividades realizadas. O Tribunal de Justiça cedeu o espaço aqui da sala de júri, é um espaço adequado, deu para acomodar os equipamentos e para prestar um bom atendimento aos eleitores. Nós contamos com 11 kits para o atendimento dos eleitores e estamos atualmente com 12 servidores cedidos pelas prefeituras dos municípios que acompanham a zona. A mão direita, essa. A outra mão agora. Prontinho, aí a senhora pode aguardar lá na frente, que eu vou entregar os documentos e o título novo agora, viu? De nada. Eu sou Benilde Pereira da Silva, sou funcionária da prefeitura de Coribe e estou prestando serviço aqui para o TRE. E o serviço, pá, o andamento está bom. Eu estou trabalhando no TRE na impressão dos tipos. Nosso trabalho está sendo muito bom, chegamos a atender até 120, 180, 200 pessoas diariamente e estou gostando muito. Os eleitores estão satisfeitos com o trabalho realizado na zona eleitoral 61. Olha, eu fiquei sabendo pelo rádio e televisão, foi muito comunicação, muito que chegou a gente aqui, pelo rádio e a televisão. Eu fiquei sabendo desse serviço, foi muito espetacular. Os funcionários, então, são bacanas e o atendimento é muito bom. Gostei demais. Muito organizado, muito bacana. O TRE Bahia Notícias continua na estrada acompanhando o recadastramento biométrico. Confira aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Obrigada pela atenção e até a próxima parada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho